O elenco do São Paulo encerrou na manhã deste sábado, com um treinamento no CT da Barra Funda, a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense, nesse próximo domingo em Curitiba na Liga Arena. O técnico Dorival Júnior exibiu um vídeo para os jogadores, que em seguida se dirigiram para o aquecimento no gramado, sob o comando dos preparadores físicos. A comissão técnica comandou um trabalho tático posicional, além de um trabalho de bolas paradas. Para a parte do grupo, houve ainda um exercício de cruzamentos e finalizações e um trabalho de dois toques em espaço reduzido, com regras específicas. Dorival poderá contar novamente com o volante Pablo Maia, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Já abaixo é do lateral direito Rafinha, que recebeu cartão vermelho contra o Palmeiras e está fora do jogo em Curitiba. Após o treino desta manhã de sábado, o tricolor embarcou rumo a Curitiba para a partida deste próximo domingo. Esta é uma provável escalação para a partida contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e São Paulo se enfrentam neste próximo domingo dia 29, às 16h na Liga Arena em Curitiba. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.